Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Ana Drago, de facto fomos surpreendidos na forma, surpreendidos na forma como o Governo permitiu, ou planificou, aliás, um processo negocial, demonstrando uma tática intocável, mas do ponto de vista ético absolutamente condenável. O Governo tentou fazer-nos crer a todos, não foi apenas aos professores, que estava, de facto, disponível para negociar. E hoje ouvimos na Comissão da Educação diversos, e ontem, diversas estruturas sindicais, dizerem que confiaram e pensaram por momentos que, de facto, existia disponibilidade para negociar. E o Governo planificou, de tal forma ao pormenor essa ilusão, que só passados todos os prazos de negociação, apresentou um documento repleto de disposições que nunca tinham estado em cima da mesa negocial, juntamente com os seus parceiros, neste caso, os sindicatos. E se revela uma ausência de caráter tal que Roça o inqualificava. Portanto, fomos, de facto, surpreendidos na forma. Mas, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe que, surpreendidos no conteúdo, talvez não tanto. O PCP depositou poucas esperanças na alteração da figura da Sra. Ministra e depositou poucas esperanças nos sorrisos ou na maior simpatia. Para nós era claro que a política e a orientação política deste Governo continuava a ser uma orientação política de desmembramento da escola pública e de ataque aos professores. Estava em causa apenas se os professores conseguiriam conter esse ataque ou se o Governo conseguiria levar a cabo a sua estratégia. E, Sra. Deputada, deixe-me a resposta concreta à sua questão. É óbvio que o PCP, aliás, já o manifestámos junto das estruturas sindicais, tudo fará, como aliás no passado, incluindo a apreciação parlamentar dos diplomas, tudo fará para que esta Assembleia não deixe escapar-lhe outra vez entre os dedos a solução deste problema. O PSD garantiu o espaço que o Governo precisou para enganar os professores. O PSD garantiu ao Governo o espaço que ele veio a precisar para enganar os professores. Esta Assembleia não pode dar-se ao luxo de permitir que a solução lhe escape outra vez entre os dedos. O PCP estará do lado dos que apertam a malha, não estará do lado dos que recuam nos compromissos. Sr. Deputado, permita-me também antes fazer algumas considerações sobre as suas declarações iniciais. É um facto que este Governo tem dirigido uma política educativa que visa, no essencial, a manipulação estatística para satisfazer determinados objetivos políticos. e visa fazê-lo também à custa dos professores. Mas não partilhamos, pelo menos da forma simplista como tentou colocar, da ideia de que isso se faz à custa do laxismo para o estudante. Se é verdade que falta um normativo transparente e claro no que toca ao estatuto do aluno, não é menos verdade que falta um conjunto de iniciativas públicas junto da escola para garantir que a escola consegue garantir, para garantir que a escola assegura a sua missão e o seu papel junto dos estudantes, que é o de promover o seu sucesso escolar e a sua integração, quer social, quer, obviamente, também do ponto de vista do trabalho. E, por isso mesmo, não entendemos que haja para os professores um aperto muito forte e para os estudantes uma grande folga. A é uma tentativa de atacar os direitos de todos, porque também os direitos dos estudantes são, de certa forma, defraudados e também, de certa forma, os estudantes são atacados por esta política. Mais que não fosse por lhe estar a ser negado o direito a terem o conhecimento que incumbe ao Estado garantir-lhes. Sobre as questões que colocou, de facto, há uma traição, e disse-o dali, a esta Assembleia da República. Porque, muito embora o projeto de resolução do PSD fosse vago, ele partia de um conjunto de pressupostos que todos nós sabemos terem sido ludibriados pelo Governo. Muito embora ele criasse e tivesse as brechas, nós sabemos bem que o Governo aproveitou e abriu essas brechas com toda a sua força. E, portanto, há, de certa forma, uma traição ao espírito daquela resolução que a Assembleia aqui permitiu, com a abstenção de todos os partidos, que fosse aprovada. Mas também não nos enganemos. Havia projetos de resolução nesta Assembleia em discussão, nomeadamente o do PCP, que não permitiriam esta julgada por parte do Ministério. Quero concluir, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não permitiriam esta fuga por parte do Ministério e esta manobra de engano junto dos professores. Que avaliação vamos ter? Ora, aí está uma pergunta com que todos os dias, certamente, os professores e os órgãos de gestão e os diretores se confrontam nas escolas, enquanto andam a aplicar o Simplex a uns e a ver já que daqui a poucos meses terão de preparar todo um novo calendário de avaliação para outros e, entretanto, ninguém sabe de coisa nenhuma e os efeitos que isto tem são na carreira dos professores.